Em uma ferramenta específica no Vegas, que eu considero que é a ferramenta mais poderosa do Vegas Pro O Vegas vem se atualizando cada vez mais, ele tá bonito, tá de cara nova, tem recursos de inteligência artificial Tá agilizando cada vez mais a edição, só que essa ferramenta poderosíssima que eu tô falando Tá no Vegas desde sempre E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Monteiro E hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as milhares de possibilidades que você consegue atingir Com essa ferramentinha aqui do Vegas Pro, que é o Mask Generator E independente da versão que você tem aí, você pode estar usando essa ferramenta Porque, pelo que eu me lembro, eu uso essa ferramenta desde o Vegas Pro 10 Então vai aí na sua aba de video effects, pega aí o Mask Generator e coloca na sua timeline Porque eu vou ver junto com você quais são as várias possibilidades de usar essa ferramenta na sua edição Tô aqui com o meu Vegas aberto e eu já coloquei até aqui uns exemplos aqui na minha timeline Pra mostrar como é que o Mask Generator funciona Ele nada mais é do que um gerador de máscara Então ele gera uma máscara baseado nos valores que a gente tem na nossa mídia Então ele vai gerar uma máscara baseado nos valores de luminância De canal vermelho, verde, azul ou até canal alfa Na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar com ele no canal de luminância E eu tenho aqui esse gradiente preto e branco E tem essa área cinzenta aqui no meio Que é um bom jeito de a gente ver como ele funciona, saca só Percebe que tudo que foi ficando escuro, ficando preto, ficou transparente Ou seja, ele fez uma máscara aqui baseada no canal de luminância Tudo que era branco ficou totalmente branco O que era mais cinza ficou meio opaco O que era preto total ficou mais transparente ali Olha só, a gente consegue ver baseado aqui Porém, se a gente mexer com esses parâmetros que estão bem aqui A gente consegue controlar o quanto essa transparência vai sendo clipada ao longo desse trajeto da luminância aqui na nossa mídia Ele vai puxando do canal mais escuro e deixando o que era menos escuro, mais escuro Então ele vai puxando toda essa escuridão até o branco aqui, olha só Se eu fizer o contrário, ele vai devolvendo Tá vendo aqui? Ele vai devolvendo E se eu juntar esses caras e fazer eles ficarem aproximados Se eu juntar eles no meio aqui, por exemplo, olha só Eles vão fazer essa fita aqui, ou seja, é o limite do limite O que era mais claro se encontra com o que era mais escuro E forma essa linha aqui, né? Eles ficam totalmente clipados Então eu posso, dentro de um canal de luminância que tem toda aquela exposição que a gente viu agora há pouco Que vai de uma ponta a outra A gente consegue clipar ela e trabalhar esse mascaramento ao longo de todo o trajeto dessa gradiência Mas já que a gente já entendeu, já sacou como é que funciona o Mask Generator Vamos ver na prática como é que ele pode ser útil pra gente em várias situações Bom, aqui nesse texto eu peguei e fiz da seguinte maneira Coloquei um Gaussian Blur nele, deixa eu desabilitar o Mask Generator aqui Ele era um texto comum, eu coloquei um Blur nele aqui, olha só Então ele ficou um pouco desfocado, a gente consegue perceber aqui Eu tenho pixels menos aparentes e pixels mais aparentes Então se eu fizer aquela clipada que eu mostrei agora há pouco Eu consigo controlar aqui o peso da fonte, saca só Consigo jogar ele um pouco mais pra fora ou um pouco mais pra dentro Eu consigo trabalhar esse recorte do meu texto, né? Pra deixar o texto mais bold ou deixar ele mais fino E se eu aumentar aqui o meu desfoque, saca só Eu vou ganhando mais exposição ainda baseado naquelas entradas e saídas que eu defini ali no meu Mask Generator E aqui ainda utilizando desse mesmo princípio A gente consegue fazer o efeito de Morphing aqui no Vegas através do Mask Generator também Eu tenho aqui, eu vou até desabilitar aqui o Mask Generator pra exemplificar melhor Eu tenho aqui esse texto aqui, ele simplesmente é um fade, um crossfade aqui, né? Ele vai desse Morphing e ele simplesmente vira o outro texto Não acontece nada demais aqui, é só um crossfade Mas se eu habilitar aqui o meu Gaussian Blur, que eu já animei ele pra entrar e sair aqui Olha só, ele desfoca e foca de novo Então eu tenho o crossfade misturado com esse desfoque Mas se eu adiciono aqui o Mask Generator, aí fica uma brincadeira bem legal Saca só Aquela clipada que a gente já viu acontecer ali nos dois últimos exemplos Ela tá aqui também, saca só Mas se eu vou trabalhando aqui esse clipping do Mask Generator Eu acabo criando esse Morphing que fica super interessante Parece que é um texto se transformando em outro E não para por aqui, temos mais exemplos Saca só esse efeito aqui Esse efeito é conhecido como Long Shadow Se você for pesquisar, ele é um texto normal, que tá aqui na parte de cima E na parte de baixo, ele é um texto que recebeu um monte de efeitos aqui Recebeu um CEP aqui pra colorir ele Recebeu o Mask Generator, claro E o Radial Blur Radial Blur é um efeito que tem aqui no Vegas nativo E ele faz esse efeito aqui, né De tipo uns raios saindo do texto Tipo como se ele tivesse iluminado Porém se a gente joga lá pra cima O que parece ser uma luz apontando pra baixo E nem é tão interessante assim Usando o Mask Generator Saca só A gente consegue fazer essa luz clipar A gente consegue usar essa gradiência que acontece aqui Ao nosso favor A gente puxa o Rain até o começo aqui E daí eu adiciono um CEP Aqui onde eu escolhi a cor laranja Mas eu posso escolher qualquer cor Escolho aqui a cor E trago o Blending Strength até o máximo Que daí ele vai preencher totalmente os pixels da minha imagem Com a cor que eu escolhi E eu posso trabalhar a direção dessa sombra Percebe que quando a gente vai passando aqui Ele rola essas frestas aqui Fica super maneiro E ainda dentro aqui do Radio Blur A gente também consegue fazer um outro efeito Que é o seguinte Se a gente vir aqui nesses mesmos efeitos Radio Blur, Mask Generator e Cepia Saca só o que acontece No Radio Blur Se a gente tirar ele aqui Do Fixed Radials E jogar aqui no Gaussian Olha o que que acontece Ele acaba preenchendo os pixels De uma maneira que ele fica meio tridimensional Pode perceber que ele não funciona Se a gente fizer totalmente desfocado aqui Ele fica meio torto aqui na parte de cima E etc Mas se a gente trabalhar aqui Mais ou menos de 0 até uns 300 Ele ganha uma dimensão interessante A gente pode estar trabalhando o ajuste disso aqui Pelo Pan Crop E criando também esse efeito de texto em 3D Outras combinações super interessantes Do Mask Generator com efeitos aqui do Vegas São o seguinte Aqui por exemplo Eu coloquei um efeito de Pixelate E ele não é muito legal né Porque ele faz esse pixelado aqui Mas ele deixa meio desfocado Meio sujo Mas se a gente usar o Mask Generator A gente consegue fazer esse pixelado ficar bem sharp Que é bem cara de videogame antigo De um game retro Então dá pra trabalhar esses pixels aqui E fazer um pixel art de qualquer fonte Que você tem aí no seu computador Também dá pra fazer esse estilo de efeito meio jateado Aqui eu combinei o Gaussian Blur O Noise E também o Mask Generator Saca só Coloquei um desfoque no meu texto Coloquei aqui o Noise Deixei ele no máximo aqui inclusive Mas o segredo tá no Mask Generator Onde a gente vem aqui Clipa E daí a gente consegue trabalhar Esse ruído aqui Nas bordas da nossa imagem E se a gente voltar aqui A gente consegue fazer Aquelas mesmas brincadeiras né A gente pode acabar por Aumentar o ruído aqui Tanto no horizontal Quanto no vertical Pra fazer estilos mais interessantes Se você quiser aumentar um pouco o ruído Você pode ativar aqui o Gaussian Noise Que daí ele vai dar uma bagunçada a mais Aqui no texto Mas pode ficar interessante pra você também Então é bem bem maneiro De você trabalhar nesses efeitos juntos Aqui no Vegas Tanto o ruído né Esse Ed Noise Que tem nativamente no Vegas Quanto também o Film Grain Que é o caso aqui Saca só Coloquei o Gaussian Blur O primeiro passo de sempre Daí eu coloquei o Film Grain Que é um outro efeito aqui do Vegas Que ele dá um ruído de filme Que é um ruído um pouco maior Um ruído realmente que tenta imitar Um ruído digital de câmera E daí a gente colocou no máximo aqui Trouxe a granulidade aqui Pro máximo também Pro ruído ficar bem grandão E daí quando a gente trabalha Nosso Mask Generator Como a gente já viu até aqui Ele faz esse ruído Mas ele acaba trazendo esses detalhes Nas pontas No meio aqui da fonte E claro Você pode pegar outros vários efeitos Que você tem aqui nessa janelinha E ir juntando com o Mask Generator Pra ver no que que dá Sempre lembrando de colocar um efeito De desfoque junto Pra ele trabalhar essa gradiência Uma coisa legal também Que o Mask Generator faz Ele também inverte o alfa do seu texto Aqui no caso por exemplo Eu tenho o meu texto Ele tá normal E se eu quiser que a parte inteira dele aqui Que tá em alfa Seja preenchida Ao invés do que tá aqui com pixels Eu posso inverter isso Então eu venho aqui Habilito essa caixinha Inverte E daí ele vai inverter Eu vou conseguir ver O meu texto vazado E tudo que era transparente Fica com pixels agora Um outro jeito interessante De usar o Mask Generator É você utilizando texturas Pra você revelar os seus textos Aqui por exemplo Eu tenho aqui um efeito Do Mask Generator Onde eu animei aqui O meu low in Pra ele revelar essa textura Saca só Porém Se eu colocar isso Mascarado com texto Por exemplo Essa layer que tá aqui em cima Ela tá em Multiply Mask Com a layer de baixo Então eu tô vendo a textura Mascarada dentro do meu texto E o Mask Generator Animado aqui em cima Tá fazendo com que O texto seja revelado De um jeito interessante Saca só O Mask Generator Também vai ajudar a gente A estilizar alguns vídeos Aqui pra nossa edição Posso transformar esse vídeo Aqui num wireframe Posso transformar ele Num esquema meio 3D Ele ficaria bem assim Olha só Fica parecendo Que é um modelo em 3D Que eu tô vendo Num esquema aqui O mesmo pode acontecer Com essa arma Consigo vê-la Como se fosse um modelo 3D Isso é super interessante De usar Principalmente em Motion Design E como é que a gente faz isso? Tem um efeito aqui no Vegas Que é o Convolution Kernel Convolution Kernel Ele é utilizado pra realçar Os detalhes de uma cena Por exemplo Se eu optar por esse carinha aqui Que é o Find Edges Ele acaba por encontrar As pontas do meu vídeo Ele acaba encontrando E ressaltando E se eu coloco o Mask Generator E vou trabalhando ele aqui Eu acabo tirando Essa sujeira da frente Deixando só esses pontos Bem limpos Aqui na minha cena E deixando esse vídeo Com cara de como se fosse Um modelo em 3D Comenta aqui embaixo Se você já conhecia Essa ferramenta Se você não conhecia O canal Eu sou o Lucas Monteiro Aqui eu ensino Técnicas avançadas De edição Em Motion Design Profissionais Utilizando o Vegas Pro Comenta aí O que você achou desse vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Falou